Então, nesse segundo bloco, eu já te provoco no sentido de você continuar com essa ideia, que é incrível como que se fez um apagamento, né? E a gente avança no tempo e chega num ponto em que outras sociedades e outros grandes líderes mundiais pensaram também na questão da primazia branca, né? Em apagamento da diferença. Então, a gente teve isso no Brasil, isso aconteceu aqui também. Isso aconteceu no Brasil, foi bastante forte. Aconteceram muitas discussões nos jornais na época, né? Então, eu acho que aí já é um... pode-se pegar, né? Pesquisar por aí, né? Acho que a gente tem um pouco de preguiça, o brasileiro tem um pouco de preguiça de ir na fonte primária, que foi uma coisa que eu fiz muito nesse livro, de procurar os jornais e as revistas da época para saber o que realmente estava acontecendo por aquelas pessoas que estavam vivendo aquilo. Então, no Brasil havia e o plano era que em 2012 não houvesse mais nenhum negro, que fosse um país de brancos, né? De mestiços claros, né? Aos moldes dos países europeus, que era a ideia que a gente seguia. Então, foi nesse momento que se foi implantada a escola pública no Brasil, né? De ensino básico e o que se chama hoje de ensino básico e fundamental, né? E ela foi implantada pelo Ministério da Educação e Saúde, que na verdade não tinha no meu educador. Ele era controlado pelos médicos e eugenistas, né? Então, a ideia era essa, desde que a gente... a escola não foi preparada nem para receber o negro, né? Porque ela foi pensada em para receber realmente os filhos dos imigrantes, né? Era uma das coisas que os governos dos países que mandavam colonos para o Brasil exigiam, né? Que se tivesse uma escola pública para eles, porque o Brasil nessa época estava competindo, né? Com países como a Argentina, como os Estados Unidos, Canadá, né? Ia todo mundo lá para a Europa montar feirinhas e apresentar o país e apresentar o que eles podiam oferecer para os colonos que queriam vir, né? E essa era uma das coisas que estava ali no pacote, né? Então, não fazia sentido contar a história negra do Brasil, né? Fazia sentido você realmente falar de Grécia, de Roma, de França, né? Falar da Europa, né? Contar a história europeia. Então, eu me lembro muito mais de estudar história europeia do que estudar história brasileira. Então, é um resquício claro do que existe até hoje, né? Eu acho que é. Porque até hoje ainda há que existir uma luta para se falar sobre essa questão. Uma das indicativas bem interessantes que aconteceu recentemente foi o caso da discussão do Monteiro Lobato, né? Do se existia ou não racismo em Caçadas de Pedrinho, né? E aí eu comecei a achar essa discussão extremamente interessante, porque se você vai pesquisar, por exemplo, os biógrafos de Monteiro Lobato, né? Nenhum deles fala da ligação enorme que o Monteiro Lobato teve com todos os eugenistas, né? E ele afirma em cartas, em várias cartas, aos amigos, né? Amigos com quem ele desabafava e realmente se abria, né? O ódio que ele sentia pelos negros, pelos mulatos, o quanto que ele achava que eles realmente eram, era a ponto de elogiar, a ponto de se lamentar, né? Que o Brasil não tinha condições, não tinha coragem de montar uma Ku Klux Klan, como tinha sido montada nos Estados Unidos. A gente não mexe com isso, né? Entra no campo do velado... E coloca... é o pai da literatura nacional, né? Aí você coloca um pai da literatura infantil nacional racista, né? Escrevendo livros que claramente têm termos racistas, né? E joga isso na mão de uma criança com professores que não estão preparados para tratar o tema, né? Com uma criança de idade que não está preparada para enfrentar isso sozinha, né? E você joga ali o peso desse cânone, desse pai da literatura infantil brasileira e ainda que está sendo ali dado para a criança pela grande mãe, que é a escola, né? Como é que uma criança que se sente ofendida com o racismo num livro desse vai criar condições de se defender? Por que a gente continua tão atrasada, hein, Ana? Eu acho que foi muito... várias coisas, né, podem ter acontecido. Eu acho que a gente está começando a conversar sobre isso, né? Está começando... fala, né? Eu não vou me lembrar quem é que disse, mas também a famosa que o Brasil tem preconceito de falar sobre preconceito, né? Que se tem preconceito. Então, eu acho que durante muito tempo foi isso, né? Tanto partiu, aí ficou na cabeça de todo mundo, né? Essa ideia de que a gente ia pagar de vez a escravidão, porque como não ia ter mais negros, vamos esquecer isso, que passou, acabou, acabou, ninguém precisa nem saber, né? De certa forma, aos poucos a gente vai até esquecendo disso, né? E culminou também da gente ter aí dois períodos de ditadura, né? Em que se era proibido falar sobre o assunto, né? E até, de novo, voltando a essa questão da montagem da identidade nacional. Porque você estaria... o que você precisaria ali era criar forte consenso, né? Em termos de pátria, né? Do que todo mundo queria para a pátria, do que está todo mundo ali comprometido com aquele projeto, né? E você falar de racismo, né? Num país que estava se apresentando também para o mundo, num país que não tinha, num país onde não existia discriminação racial, onde todo mundo vivia em paz e feliz, né? E negros e brancos tinham possibilidades de ascensão iguais, né? Então, isso era proibido, né? Tanto que vários componentes do movimento negro da época tiveram que ir para o exílio, Casuabdias Nascimento, né? E de muitos outros. Então, a gente perdeu muito tempo sem poder falar disso, né? E não se pôde... Fechou-se para que houvesse pesquisas em institutos que estavam no Brasil até promovendo pesquisas nesse sentido. Não se falava nas universidades e não se produzia material. Então, criou... Eu acho que foram vários fatores que ajudaram a criar e a fechar o assunto, blindar o assunto. E eu acho que a NB vive bem isso, assim. Você está no seio de um lugar onde uma questão como cotas, por exemplo, gera uma polêmica absurda. A gente vê debates que chegam a níveis sempre agressivos. As pessoas não conseguem consensuar e racionalizar num lugar que era para ser a mãe da racionalização e da diversidade consensuada. As pessoas se entendendo. A que você acredita isso? Qual é a dificuldade das cotas? Eu acho que a palavra racismo é uma daquelas palavras, assim, que eu falo até que é uma palavra gatilho, né? Na hora que você ouve a palavra racismo numa sala, você pode olhar em volta que vai estar sempre alguém se defendendo, né? Eu? Quem? Onde? Onde? Onde é que aconteceu isso? Então, ao você admitir a necessidade de cotas, você admite que está numa sociedade racista, né? E estando numa sociedade racista, você admite que você pode estar contaminado com valores nos quais você foi criado, né? Nos quais você está inserido ali dentro. Então, eu acho que esse debate, ele mexe... Ele mostra muito mais, né? Do que as pessoas têm medo de sentir, têm medo de reconhecer e têm medo de externar, né? Do que realmente sobre se as pessoas acham que seria um sistema justo ou não. Eu acho que está se debatendo muito mais valores morais e éticos de cada um do que realmente uma necessidade de um sistema, né? Que é necessário. Eu acho que a cota é extremamente necessária, né? Quando as pessoas falam... Ah, mas ninguém está impedindo ninguém de estudar e de prestar vestibular, né? Só que uma das coisas que eu acho... Quando se compara, por exemplo, renda familiar, né? Entre uma família branca e uma família negra, Coloque-se que elas ganhem... Que a renda daquela família seja igual, né? Seja a mesma para ali, né? Mas conta-se muito mais um bem cultural, né? E provavelmente, né? Na maioria das vezes, uma família que não sofreu décadas e décadas de racismo, né? Porque, às vezes, uma mínima oportunidade perdida pelo meu bisavô lá atrás, Hoje vai me impedir de estar cursando uma universidade Ou de ter um bom emprego ou não sei o quê Porque isso também vai se transferindo, né? De geração em geração O que o teu pai passa para você é fundamental para que você consiga partir dali E isso não é só um ganho financeiro, né? É um ganho de acúmulos de séculos, de décadas, né? De conhecimento, de valores, de necessidades, né? Sabe-se que filhos de pais que cursaram universidades Tem uma tendência muito maior a também cursar universidade, né? Então, eu acho que é necessário, sim, essa escada, esse gatilho, ou seja lá Como se chamar das cotas Para que se coloque o negro dentro da universidade Para que ele possa também começar a retransmitir esse bem cultural Que ele vai adquirir aqui dentro Não, e aí eu já lanço uma questão importante para a gente falar no próximo bloco Que é a respeito de como você conseguiu condensar Aqui nesse livro, todas as questões que você colocou Vendo que o universo do que a gente está discutindo aqui É um universo imenso de questões e muito profundo Fica aí que a gente já volta